Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu já começo com essa cara bem pálida porque eu vou preparar uma maquiagem completa utilizando apenas uma paleta Paletinha de sombras Mariana Saad by Oceane Consegui uma big promoção ao adquiri-la Comprei essa minha paleta na Lica e ela tava com o espelho quebrado Consegui 10 reais de desconto que pra mim foi uma maravilha Essa paleta custa na faixa de R$69,90 e eu paguei com esse desconto R$59,90 Ela é uma paleta de sombras um pouco maior do que a da Bruna Tavares versão BT Flowers, que eu resenhei há pouco tempo Assim que eu vi a apresentação, achei as tonalidades bem coringas. Parece que é bem essa a ideia da paleta, segundo a Mariana Saad é que sejam tons que dê pra utilizar em todos os tipos de maquiagem, em todos os tons de pele São 5 sombras opacas 4 cintilantes. A pigmentação é maravilhosa. Eu gostei desde o primeiro teste Olha isso aqui. É aquela pigmentação lisa. Tem um cintilante bem glow levinho na forma de visualizar Dá pra usar como iluminador, dá pra fazer contorno Já fiz isso antes, então vou testar aqui junto com vocês pra que confiram junto comigo. Olha esse tomzinho aqui Vou pegar com o pincelzinho de blush mesmo E eu já falei isso várias vezes, né Eu não consigo começar pelos olhos Eu sempre inicio pela preparação de pele porque parece que quando eu começo pelos olhos primeiro, tem a sensação que tá ficando tudo horroroso Eu sei que suja mais a pele pode cair sombra, tem que retocar mas eu prefiro assim. E aí que esse marrom ficou perfeito pro meu tom de pele no quesito contorno. Um contorno natural bem bonito. Dá uma leve esfumada aqui no nariz. Próprio pincel mesmo Acho que tá bom. Blush, eu vou pegar esse pincelzinho aqui que na verdade nem é de blush, mas eu vou usar como Eu vou pegar esse rosinha bem pink aqui mas eu vou pegar de leve Ó como pigmenta o pincel. Tirar o excesso Aquele risinho. Acho que não vai dar certo não Deixa eu pegar o pincel de blush. Ele acaba ficando mais espaçado. Esse daqui marcou Eu tenho dois pincéis de blush da mesma marca tá gente? Esse aqui também é da Oceane Vou dar só uma varrida São super pigmentados. Vou voltar com esse que eu utilizei como contorno E dar uma mesclada aqui. Deixa eu ver qual que eu vou utilizar como iluminador Eu acho que eu vou optar por esse aqui ó Com fundo douradinho. Na verdade é o meu tom favorito pra utilizar como iluminador. Dust Ó Ficou bonito né? O que vocês acharam da pele? Eu gostei Ficou com um ar de saúde bem bonito O iluminador deu um glow bem bonito Ó. E já muda aquela palidez inicial né Agora vamos pra parte dos olhos. Vou começar aplicando o marronzinho como base. O marrom mais clarinho. Vou pegar um pincelzinho aqui de esfumar Vou pegar um bem grande aqui. Vou depositando e esfumando. Não é um vídeo de primeiras impressões tá gente? Já fiz maquiagem com essa paleta. É apenas um vídeo pra demonstrar pra vocês assim completão. Desde pele a olhos. E esse tom eu posso falar porque eu já testei. Foi sem dúvida o que eu mais usei. Esse pincel aqui é o F04 da Ruby Rose. Agora eu vou aplicar esse marrom aqui mais fechado. Que é o Dark Brown. Vou tentar utilizar todas as sombras tá? Pra poder ver o que que vai dar. Vou aplicando uma em cima da outra. Ó. Essa daqui por dentro do marrom mais clarinho. Nossa. Elas esfumam muito bem. Só esse aqui pra mim já tava bom A make básica. Tá. Acaba a máscara pra cílios e tchau. Vamos continuar aqui do outro lado. Esse pincel que eu tô utilizando aqui é da Make Me. Pincelzinho pra esfumar. Por ela ser muito pigmentada e dar essa leve esfarelada é bom tirar bem o excesso do pincel Agora. Tô sem ideia gente. Vou investir num pink. Vou aplicar esse pink. Tomara que saia alguma coisa bem legal, né? Agora eu tô utilizando o A11 da Macrylan. Eu vou depositar só um pouco no canto externo e trazer aqui ó. Pro côncavo todinho. Até o início. Olha. Ela é muito pigmentada. Pra quem não tem muita intimidade com cores como eu. É só ter um pouco de cuidado. Vou voltar com aquele primeiro ó. Pra esfumar a bordinha. Tomara que fique bom. Estou ficando meio tensa. Tem só aquela que tem medo de cores nos olhos. Eu acho que eu vou esfumar um pouquinho dessa bordinha com esse laranjinha. Que é o Pumpkin. Esse laranjinha aqui ó. Pegar com o pincelzinho menor de esfumar. Dá uma leve esfumada. Só pra dar um efeito de transições. Essa bordinha da paleta é linda né? Esse aqui eu achei muito bacana. Agora temos que usar esse preto. Ó. Pretinho básico. Vou dar umas batidinhas bem de leve no canto externo. Subindo aqui bem pouquinho. Nossa. Deixa eu tirar o excesso aqui do pincel. Vou esfumar com o outro. Que aí não fica tão pesado. Um efeito lindo né? Eu vou puxar um pouco mais esse preto aqui pra dentro. Bem de leve. Agora do outro lado. Gente. Fui escurecendo tudo. Trouxe o preto também pra cá. Um pouco o game. Enfim. Vou pro cintilante. Eu tava pensando aqui se eu aplicava o corretivo na pálpebra móvel ou não. E vou manter como eu sempre faço. Não aplico corretivo. Que eu tô compartilhando com vocês a atuação da sombra sem interferência de outros produtos. Tava na dúvida em qual tom escolher. Fundo rosado ou dourado. Nessa maquiagem aqui. O rosadinho pegaria melhor né? E vou depositar só aqui ó. Na pálpebra móvel até a metade. É. Realmente eu acho que o rosinha combinou mais. Até porque essa make está com esse fundo rosadinho. Depois eu faço uma outra maquiagem utilizando o douradinho. Até porque o douradinho eu utilizei aqui na pele né? Então nada mais justo. Pegar a mesma sombrinha aplicar aqui no canto interno. Tem o fundo bem rosé mesmo. Tô aplicando e abrindo bem aqui no canto interno. Mesmo iluminador vou dar uma esfumada aqui ó. No top bem abaixo da sombrancelha. E agora vou seguir com as mesmas sombras henchard dos cílios inferiores. Hoje em dia eu não consigo mais deixar de aplicar a sombra aqui embaixo. Então eu vou começar com um marronzinho. Agora eu vou aplicar a máscara para cílios. Aproveitar e utilizar essa daqui da Benefit que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. O qual eu não lembrava do efeito, do resultado né? Vamos ver agora. É a textura dela é bem encorpadinha. Ó pra quem queria ver. Não sei se tá dando pra ter uma real noção. De volta e toda trabalhada nos cílios fochiços e sem batom. Aproveitar que a maquiagem é toda na palheta Mariana Sade e utilizar o seu batom também. Eu peguei uma cor que talvez combine. Essa aqui é a cor leitoras lindas. E diferente da palheta essa daqui é da Paiô. Eu ia pegar um nude né mas... Vamos ver esse aqui como vai ficar. Hum... Acho que vai combinar. Batom aplicado, maquiagem finalizada. O que vocês acharam da combinação? Batom olhos. Eu acho que combinou hein. Na minha opinião as sombras são bem tensas super pigmentadas e fáceis de esfumar. As cores de fato se conversam uma com as outras. Inclusive vocês viram que eu tentei usar praticamente todas as cores nesse olho. Ainda bem que não deu tão ruim. Ao meu ver é aquela palheta que dá pra você usar em qualquer situação e dá pra utilizar tranquilamente. Seja numa maquiagem pro dia quanto pra noite. Assim que lançou eu achei o preço pesado. Tanto é que eu esperei bem pra comprar e ainda consegui um desconto que eu fiquei mais animadinha. Mas hoje analisando seja a quantidade e opções de cores o fato de ter espelho e a versatilidade. 69,90 é um valor bem dado e muito provavelmente vai dar pra utilizar muito. Não é aquela palheta que você vai largar de lado. Mas essa é minha opinião. Cada um tem que ver o que precisa de acordo com as suas necessidades se você precisa ou não. Se você vai usar muito ou não. E aí vai de cada uma. Inclusive muitas me perguntaram sobre a comparação entre essa e da Bruna Tavares. Levando em consideração a questão preço, não qualidade não produção, não detalhes muito internos. Se fosse pra escolher entre uma e outra eu escolheria essa daqui. Lógico que como eu falei na resenha, tiveram vários fatores o qual fizeram com que o preço da palheta da Bruna Tavares viesse um pouco mais caro. Mas aí vai de cada um. Quem quer compra quem não quer não compra. Tem opções no mercado pra isso, né? Pra que a gente faça as nossas escolhas Eu gostei da palheta. Achei que foi um bom investimento. Certamente vou usar bastante E me conta aí o que vocês acharam dessa maquiagem de hoje. Gostaram da mescla de cores? Deixa aqui nos comentários E se você já tem essa palheta, já usa. Conta pra gente aqui sua experiência qual sua opinião sobre ela. De certa forma orienta e ajuda quem tem dúvida tá pesquisando sobre a palhetinha. Se você gostou do vídeo não se esqueça. Deixa aqui seu like pra saber que você gostou. Se inscreva no canal e a gente se encontra no próximo vídeo Grande beijo. Fique com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau!